Oi pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar nossa aula de número 2, o prazer, quarto módulo, a economia libidinal. Mas antes, na descrição desta aula, mais abaixo, você encontra em PDF os slides desta aula, você encontra também dois livros em PDF, além do princípio do prazer, de Sigmund Freud, tradução alemã, e você encontra também o dicionário de psicanálise da Elisabeth Houdinesco. Você que deseja se aprofundar mais no assunto, a questão do prazer, fica essas duas referências de estudo. Bom, inicialmente, nas pesquisas que Freud fez, ele identificou dois tipos, dois princípios do prazer. Um deles é o princípio de inércia, aonde a nossa psique, ela tende a descarregar a quantidade de energia que recebe, ao mesmo tempo que forma a barreira, oferecendo resistência a uma descarga total. Então, a partir desse princípio, a gente compreende, do ponto de vista da psicanálise, que não é possível ter o prazer total. O prazer, ele sempre vai estar limitado pela nossa capacidade psíquica. O segundo princípio que Freud identificou é o de constância. E aí seria a nossa psique exercendo o papel de manter a quantidade de excitação em nível baixo ou, pelo menos, constante. E aí Freud fala sobre a redução de tensão, diminuição de quantidade, liberação de uma carga. Tudo isso tem a ver com o prazer, pessoal. Estes são os princípios, os pressupostos básicos de Freud até 1920. O desejo, né? De que forma o desejo, ele se relaciona com a questão do prazer? Como objeto perdido. Aí eu trago o exemplo aqui, da criança faminta que chora, a ação do outro cancela esse estímulo. Qual seria a ação do outro, Rafael? Dar o alimento, né? Aí nós temos uma satisfação que ela é associada a uma imagem de ser amamentado, por exemplo, no caso do bebê, né? Na próxima vez que a criança chora, a monção do desejo, ela suscita marcas. O que Freud vai levantar aí a hipótese, né? A tese, que é a nostalgia pela busca da satisfação primária, que não conduz mais ao prazer, porque o prazer, ele é um objeto perdido e só restam aí as marcas representacionais, né? A gente pode falar da primeira namorada, a primeira relação sexual, a primeira vez que você foi no lugar e se encantou comer uma comida maravilhosa, mas voltou lá outras vezes e não teve a mesma sensação, né? Inclusive esse objeto que eu trago nesse slide, é pra gente pensar sobre isso, né? O desejo como um objeto perdido quando ele se liga ao prazer, né? Como uma nostalgia, uma busca que nós temos incensante pelaquela primeira satisfação que está perdida no tempo, né? É muito importante, pessoal, esse conceito aqui do desejo se relacionando com o prazer, na teoria freudiana, tá? E aí, claro, a partir desses pressupostos, da nostalgia, né? Deste objeto perdido, é que Freud vai falar da pulsão, né? A chupeta, por exemplo, é um exemplo. A chupeta é um grande exemplo disso, né? A criança, ela tem a simulação do peito, do bico do peito, na chupeta. Só que é o bico do peito? Não, não é, né? E o sonho também, o sonho também, ele cumpre uma função muito importante na teoria freudiana, né? Porque o sonho, ele acaba temperando a perturbação da pulsão com a do desejo, né? Então, ali, quando você sonha, você não tem recalque, né? Há uma diminuição do recalque e por isso que os sonhos, eles muitas vezes aparecem muito engraçados ou muito assustadores e é um grande aliado para a análise, né? Você que faz análise, você frequenta um psicanalista, faz terapia, anotar o sonho uma vertente, uma busca da interpretação da psicanálise, é muito importante para essa busca da compreensão da sua neurose. As extensões do princípio do prazer, né? Aí temos a pulsão de vida, de morte, de autoconservação, de ego e as pulsões sexuais. Quem fala assim, ah, porque Freud, ele foi um pansexualista, ele só falou de sexo. Mentira, pessoal. Freud pesquisou mais de 40 anos. Você que critica a teoria e, por isso, a função básica desse curso, né? É fazer a gente refletir sobre tudo aquilo que Freud pesquisou, estudou. Inclusive, a gravação desse curso vai acontecer por mais de um ano. E você vai ter cinco anos aí para assistir esse curso, né? Para assistir, para voltar, para rever. Eu auxiliando vocês com material complementar, com livros em PDF, né? Para que a gente possa enriquecer a nossa compreensão e sair desse senso comum de que Freud só falou de sexo. Essa citação aqui é do dicionário psicanalítico da Elisabeth Roudinescu. E aí ela fala, né? O sadismo em sua forma de componente da pulsão sexual é um exemplo de fusão pulsional a serviço de uma finalidade. Porém, o sadismo que se torna independente, revestindo-se da forma de uma perversão, é um exemplo, igualmente, comprobatório da desfusão pulsional. Então, basicamente, a desfusão pulsional, ela se liga à regressão, que é retornar às fases de desenvolvimento anterior, mas ligadas à questão da agressividade patológica. Já a fusão pulsional, não. Inclusive, uma pessoa que tem um desenvolvimento biopsicossexual considerado normal, a pessoa consegue alcançar o estágio da agressividade saudável, que é aquela agressividade que não perturba, que não machuca o outro, né? E aí eu trago aqui essa imagem do dentista tirando a força do dente de uma forma muito sádica, muito agressiva, justamente para representar, né, aqui para vocês, o que é a desfusão pulsional, tá? A questão da xiste, né, é engraçado que Freud, inclusive, afirmou que o prazer, ele só seria possível a partir das piadas, né? O que é xiste, Rafael? São piadas, são compreensões alegóricas da vida, né? Então tem a xiste inocente, que é aquela sem motivação, que acontece de forma espontânea, e existe a xiste tendenciosa, né, que é aquela xiste hostil, obscena, em que uma pessoa faz uma piada com o agressivo, né, em cima de outra pessoa, e o prazer, ele viria, né, nessa forma de romper com a repressão. Dos dois xistes, o que não é considerado saudável é justamente o xiste tendencioso, né? Inclusive eu trouxe aqui, eu consegui achar esse folder no Google, pai, pau de self, fale mais sobre esse objeto fálico, para investimento narcísico, é uma piada, né? Na compreensão da ciência, o falo é o tênis, e o investimento narcísico é essa exaltação do eu, né? Então o pau de self, ele tira foto, e isso serviria para você colocar nas suas redes sociais, para receber curtidas, comentários, né? Aqui nós temos um exemplo de xiste, né? Um comentário, ele faz uma pergunta, e um comentário que dá a entender, né, que a gente acaba relacionando, o que que acontece, pessoal? Na xiste, aquilo que está reprimido do nosso inconsciente, acontece de forma imagética. Por isso que muitas vezes, sem querer, alguém fala uma coisa e você acaba associando a outra de uma forma maliciosa, né, mas voltada para a questão sexual. E aí você ri, né, você ri, quando alguém cai, você ri, né, Você acaba formando na sua mente aquilo de forma concreta. É como se a sua mente reproduzisse a imagem, aquilo que é falado, né? Ou que tenha duplo sentido, por exemplo. Que a xiste geralmente acontece assim, né? Com acontecimentos de duplo sentido. E aí a pessoa ri, brinca, ela tem aquela sensação de prazer. Inclusive, uma frase freudiana muito forte é A xiste, ela é produtora de prazer. Justamente porque ela acaba mentalmente realizando aquilo que é sagaz, aquilo que é proibido, aquilo que está reprimido. É muito interessante. Inclusive, Freud escreveu um texto em 1914, falando sobre a xiste. Após 1920, né, então nós temos esse recorte da teoria de Freud, do princípio de inércia e constância. A partir de 1920, inclusive o livro, além do princípio do prazer, está na descrição da aula, você pode baixar em PDF, tá? Nós temos uma outra compreensão daquilo, do ponto de vista da psicanálise, do que é prazer. E aí aparece a compulsão, exatamente, pessoal. A compulsão por repetição. E isso se opõe ao princípio do prazer, né? Vício do cigarro, bebida, comer em excesso, ou pessoa que fala palavrão, né? E tudo isso associado ao desprazer, né? Prazer com o desprazer. Aí nós temos, né, a tríplice aliança, o princípio de realidade, prazer e desprazer. Aí Freud, no livro, além do princípio do prazer, ele traz as três questões, né? O transtorno do estresse pós-traumático, que ele identificou logo após a Primeira Guerra Mundial, de 1914. Em 1918, 20, Freud já atendeu muitos pacientes com o dito transtorno, né? Aquelas imagens fortes da guerra, aquelas cenas do horror, não saiam da mente. E a pessoa acabava sempre reproduzindo, de alguma forma, isso na vida pessoal. Forte da... O neto de Freud, de um ano e meio, brincava com um carretel. E Freud identificou também a questão do aparecimento e desaparecimento da mãe, né? Essa brincadeira da criança. E a repetição como sintoma, né? E aí nós falamos da poção de morte, é claro, que está associada à repetição. Vamos falar um pouquinho, então, de cada um. Só pra dar um norte na nossa aula sobre o prazer. Transtorno do estresse pós-traumático. Sintomas. Reviver a alucinação, o pesadelo do incidente, né? O que é trauma, Rafael? O trauma, ele tem duas... Dois lados de uma mesma moeda. O primeiro lado é... Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E o outro lado da moeda é... Era pra ter acontecido, mas não aconteceu. Nesse caso, era pra ter acontecido, está relacionado à ansiedade, ao que eu espero no futuro e não acontece. Que também gera trauma, né? Então, reviver alucinações, pesadelos. Evitar pessoas, coisas, lugares ou memórias que lembram trauma. E a estimulação excessiva, que é muito comum no transtorno do estresse pós-traumático, né? Principalmente na questão do humor, a alegria, a raiva, a irritabilidade, a dificuldade de dormir, de concentrar. Os pensamentos, os sentimentos negativos como culpa estão associados ao transtorno do estresse pós-traumático. Forte da criança, né? O neto de Freud, de um ano e meio, brincando com o carretel, ele identificou aí, né? Ele identificou a presença do princípio do prazer da criança em fazer desaparecer um objeto de amor e, novamente, reaparecer. Freud associa a mãe a essa figura protetora, que cuida do bebê. E aqui a repetição, né? A repetição como um sintoma. Então, nós temos o conflito psíquico entre a pulsão de satisfação do inconsciente, da libido, e a proteção exercida pelo recalque, que são as proibições, né? Rafael, dá exemplo de sintomas. Beber em excesso, fumar. Fumar, compulsão por compra, compulsão por comida. Qualquer sinal, qualquer tipo de alteração que afete você direta ou indiretamente, pode ser considerado sintoma. Agora, para a análise, você vai levar para o seu psicanalista só aquilo que, de fato, te incomoda. Se fumar te incomoda, nós vamos, então, buscar lá na fase oral, né? Os acontecimentos, as lembranças e trabalhar isso contigo. Se isso não te incomoda, não é uma questão de análise, né? A outra questão do sintoma relacionado à doença. DSM-5 traz mais de 80 doenças relacionadas à psicossomática, né? Aos conflitos que não se resolve. E acaba, aí, se transformando num sintoma, né? Que seria uma forma de repetição, né? É um sinal do inconsciente. A própria depressão é um sinal do inconsciente de que algo não está bem. Tá certo? E isso se relaciona, claro, com o prazer do ponto de vista da psicanálise. Aqui eu trago os autores que eu usei para apresentar essa aula para vocês. A Silvia Woms, que vai acompanhar a gente até o final do curso. Que é essa terapeuta psicanalista argentina. Tudo o que você precisa saber sobre a psicanálise. E nessa aula sobre o prazer, eu trouxe um pouquinho do dicionário da psicanálise da Elizabeth Houdinsley. Tá certo? No mais é isso. Muito obrigado, pessoal.